E aí minhas amas, tudo bem com vocês? Eu pedi lá no meu Insta pra que vocês me mandassem perguntinhas, né, pra poder tá fazendo perguntas mais criativas, perguntas diferenciadas, enfim. Então é sempre legal eu tô fazendo esse tipo de vídeo pra vocês, né, pra vocês poderem interagir melhor, me conhecerem melhor, etc e tal. E se eu estiver falando muito estranho, muito enrolado, gente, porque eu tô com o quê? Com os meus elásticos, gente, que eu tenho que usar essa bosta. Então se eu estiver falando meio assim, se eu estiver falando meio assim, vocês já sabem qual que é, né, qual que é o problema aqui na minha face. E o meu responde é um quadro que eu sempre faço aqui no canal de perguntinhas, etc. Então se você não participou, não conhece esse quadro, me siga no meu Instagram, tá passando aqui embaixo agora o Usa. E é um quadro que eu sempre faço de perguntas e respostas. Nossa, parecendo um quiz, né? Mas enfim, participem, é bem legal. E como sempre, eu coloco um pittizinho da galera que fez a pergunta aqui do ladinho, vai ficar aqui. Primeira pergunta que nós temos aqui é da Emily, da Lari Killing, que ela perguntou quantos anos você tem, quantos anos o seu namorado tem. Eu tenho 20, vou fazer 21 dia 4 de novembro desse ano e meu namorado tem 22, tá fazendo hoje, nesse mesmo dia, nesse exato momento, 23 anos. Underline you, Liz, como foi a sensação eu saber que eu tinha ganhado o iPhone? Te amo, também tenho o canal. Muito obrigada. E sobre a sensação, eu me senti a pessoa mais fortuna do universo. Próxima pergunta da Nicole, ela perguntou, você trabalha e como se sustenta? Então, é bem complexo isso. Emprego fixo, trabalhar mesmo todos os dias, mesmo horário, ter o mesmo dia, enfim, coisas do tipo. Eu não trabalho, eu trabalho mesmo com o YouTube, que eu consigo tirar assim um dinheirinho ou outro, não é sempre que eu consigo tirar. E como que eu me sustento, né? Como eu morava com a minha mãe, eu tinha o sustento dela, né? E também eu recebo pensão, porque os meus pais são separados. Então, eu tinha o sustento dela e da minha pensão, enfim. Agora que eu estou morando sozinha, eu estou segurando a mão de Deus mesmo e vendo o que vai dar tudo isso, porque eu, sinceramente, não sei. Talvez eu tenha que arranjar o emprego, talvez. Eu não sei, gente. Eu estou, assim, perdidaça quando souber a confusa da minha vida, como irei me sustentar realmente. Eu digo pra vocês, porque no momento tá bem, tá bem estranho o negócio, então nem eu sei direito como que vai ser tudo isso. Então, não posso te dar essa pergunta, né? Essa é uma resposta concreta no momento. Silvia Margareth Rodrigues perguntou, qual foi a melhor viagem que você já fez? E beijos, muito beijo pra você. E a melhor viagem que eu já fiz, que eu já comentei aqui no canal, foi quando eu viajei pra Disney em 2013. Eu tinha 15 aninhos, viajei como viagem de 15 mesmo com a minha mamãe e mais duas amigas. Rafa Ribeira, do que você mais sente falta de morar com a sua mãe? Ah, gente, de tudo, sabe? Tipo, minha mãe, a gente é muito apegada e eu sinto muito, muito, muito a saudade dela e muita falta dela também. Tipo, ela faz, assim, dar um vazio enorme que no meu coração. Mas eu acho que eu sinto mais falta dela é porque a gente sempre ria de tudo, né? Então, por exemplo, eu via alguma coisa engraçada no Instagram, no celular, enfim, eu ia correndo mostrar pra ela. E ela é a mesma coisa, eu sempre vinha mostrar coisas engraçadas pra mim. Então, a gente ficava rachando o bico, assim, com a foquinha e tal. Enfim, gente, coisas. A gente era, tipo, bem... A gente era minha amiga, eu sou... Eu não sei, gente, eu tô confusa ainda. Mas, enfim, eu sinto muita falta de morar com ela. E eu acho que o que eu mais sinto falta no momento era dar uns risadas e tal. E quando eu chegava do serviço, que eu ficava com ela, assim, deitada na cama, a gente conversava. Esse tipo de coisa, né? Enfim, é isso. Eu não fico falando muito, eu vou chorar. Sim, eu sempre vejo várias youtubers, principalmente, indo pra Cabo Frio. Eu tenho muita vontade de conhecer, assim, é um lugar bem lindo e tal. Amanda Garcia, você tá conseguindo ganhar algum dinheiro com o YouTube? Um pouquinho, gente. Assim, não é uma coisa que eu recebo todo mês, eu tiro o mesmo tanto, né? Depende de cada mês, depende de quantos dias eu fiz no mês, né? Depende de tudo, gente. De quantas pessoas visualizaram, de quantas pessoas pularam anúncio. Tudo depende, sério. É uma coisa, assim, muito louca. Mas eu tô conseguindo tirar um dinheirinho, não é aquelas coisas. Mas eu consigo tirar uma coisa ou outra, assim. Então, vamos reclamar, né? Pelo menos eu tô conseguindo alguma coisa. Madi Arcângel, qual tá sendo a sua experiência em morar em casal? Pretende ter filhos? Olha, por enquanto tá de boa. A gente tá aprendendo a lidar com algumas situações ainda. A fazer comida, a limpar a casa, aquilo ou outro. Então, a gente ainda não sabe muito bem, porque faz, tipo, duas semanas que eu tô aqui só. E o Matheus não ainda não está morando 100% oficialmente aqui. Então, ainda não posso te dizer. Então, daqui a alguns meses eu posso voltar com essa questão novamente. E aí eu respondo pra você direitinho. E se eu aprendo a ter filhos? Não. A Falando Grego com a Lei perguntou se eu acredito em Deus. Olha, gente, é muito complexo, né? Falar isso em que eu acredito, acredito em Deus. E falar que eu não acredito ao mesmo tempo. Eu acredito em seres, seres em gerais. Por exemplo, eu acredito em alienígenas, porque eu amo alienígenas e eu já vi um UFO uma vez. Então, eu prefiro acreditar mais em coisas que eu tenho certeza, que eu já vi, que eu já passei pela experiência. Então, mas eu acho que eu acredito, assim, em Deus. Um Deus, em geral, não vai ser Deus que todo mundo ora e ama o Deus do céu, sabe? Coisas do tipo. Tipo, eu acredito que tenha alguém ou algo, né? Que faça algo bom para todos e que realmente ajude a quem realmente precisar e enfim. Mas que esse ser, alguém ou algo, né? Não necessariamente seja um homem ou necessariamente seja uma mulher. Eu acredito que exista, tipo, uma luz. Se for pensar bem, eu acredito em tudo. Porque eu acredito em fada, em sereia, em gnomos, em dúvidas e todas essas coisinhas. Gente, sério, eu acho muito legal. Ai, a minha cabeça é um jardim do éden que exige de tudo. A Nathielle Martiliano perguntou, né? Você já fez alguma cirurgia estética? Tem vontade de fazer alguma? Ai, gente, se eu pudesse, eu me mudaria inteira. Eu nunca fiz nenhuma cirurgia estética. Pra falar que eu não fiz nenhuma cirurgia estética, eu vou contar uma historinha rapidinha. Eu tinha, na verdade, uma pinta aqui, vermelha. Ai, eu comecei a cutucar. Cutuquei e essa pinta virou uma espinha. Da espinha ela virou uma verruga desse tamanho, tá bom? Não era assim, ela era grande. E ai, ela ficou super grande e meu cabelo enroscava assim nela e cortava e sangrava. E ai, eu fui em um lugar pra removê-la. Eu dei até um nome pra ela de tão grande que ela era. Ela chamava Jerônima. Ela ficou comigo durante vários e vários meses. Mas agora a Jerônima foi embora. Então, não sei se isso conta com algum procedimento estético, mas foi o único que eu fiz até hoje. E quando eu tiver muito dinheiro, com certeza, eu vou fazer vários procedimentos estéticos. E o primeiro deles vai ser o quê? Meu nariz, gente. Eu sou louca pra diminuir o meu nariz. Meu nariz é muito grande. Tipo, nariz de batatinho. Olha isso, gente. Google. Ele é muito grande. Eu, com certeza, faria no meu nariz. Eu colocaria peito. Ai, gente, eu faria muita coisa. Luiz Henrique, lembra quando eu tirava de cavalinho e aí o Pablo empurrou, a gente caiu, eu bati a cabeça e fez um super galo? Nossa! Esse menino que fez essa pergunta, a gente estudou junto. E aí, uma vez, né, a gente... Na escola que eu estudei, era uma zona. Foi a mesma escola, inclusive, que eu bati, apanhei ao mesmo tempo, que eu contei, sabe, pra vocês? Foi essa mesma escola. E esse menino que comentou, ele me pegou de cavalinho, tava nas costas dele, né, a gente tava zoando pela sala. Aí veio um outro colega nosso e eu não lembro se ele me empurrou, assim, empurrou o menino. Eu sei que a gente caiu, tufi, pra frente com tudo. Parecia um monte de abelete desmoronando. Foi todo mundo, tufi, pra frente. E aí, tipo, ele caiu. A minha sorte é que eu consegui proteger a minha cabeça, né, a minha testinha. Mas ele não conseguiu proteger a testa enorme dele. E ele tacou a cara no chão, gente, ficou um galo desse tamanho. Eu juro pra você que todo mundo achou que ele ia morrer naquele momento. Porque foi muito desesperador, tipo, na hora o galo subiu, blum, na cabeça dele. Ai, gente, foi horrível. Nunca mais subi de cavalinho naquele dia e ninguém. Sério, fiquei assim traumatizada. A Bárbara perguntou, qual foi o melhor presente que você já ganhou e como foi? Eu acho que é o mesmo presente que eu contei no comecinho do vídeo, que foi a viagem pra Disney, né, que ele foi um presente. Então, acho que, com certeza, esse foi o melhor presente que eu já tive na vida. E foi maravilhoso, foi lindo, foi espetacular, foi um sonho. Maria Elisa. Mel, quem é seu crush famoso? Ai, gente, é o Charlie Puff. Ele é muito lindo. Eu sou apaixonada do Charlie Puff, pra quem não conhece. Eu sempre comento, né, dele. Eu sempre indico também músicas dele, aqueles minhas playlists. Então, se vocês não convidam, joga lá no canal do YouTube agora, Charlie Puff. Ele é maravilhoso e canta muito bem. Ai, gente, ele é um deuso. Próxima pergunta é do Tomzinho Rob. Qual o momento da sua infância que você nunca esqueceu e manda beijo? Beijo pra você. Olha, essa é uma boa pergunta, porque nem eu estou me lembrando do momento. Mas pra gente falar de uma coisa boa, com certeza, quando eu acordava às 6 horas da manhã, pra sentar na sala com a minha cobertinha e assistir Discovery Kids a manhã inteira, gente. Eu amava assistir Discovery Kids e Disney. Com certeza, eram os meus canais de TV favoritos e ainda são até hoje. É isso, eu acho. Gente, é muito bom, né, ser criança. Eu sempre soube que ser criança era bom, gente, porque eu nunca tive pressa de crescer. Eu sou, assim, um Peter Pan. Cada ano que passa, eu faço o Universal e eu fico mais raiva, porque eu tô ficando velha. S. Silvais. S. Silvais. Perguntou, pretende ter filhos? Não, não pretendo, não. E foi lá das nossas perguntas de hoje. Tentou ser uma pergunta de pessoas que eu vi que são novas, né, roxinhos novos por ali. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Me segue no link, se vocês não seguem ainda, dá aqui embaixo o link pra vocês clicarem. E aqui do ladinho, assim, tem o meu username e algumas fotinhas pra vocês. Bem-vindas, novas pessoas. É isso, super beijo pra vocês e tchau. Tchau. Tchau.